Eu vou assaltar nesse momento, porque a gente tá vendo como que tá o dólar, como que tá a economia, porque teve a pandemia e logo em seguida a guerra, né? É, o dólar, a gente tá no movimento de desdolarização da economia mundial. É mesmo? Até falei, né, da reunião dos BRICS, eu falei que um motivo era a expansão dos membros. O outro tema que ia ser debatido é a desdolarização do mundo. E aí é um papo um pouco mais, eu não sou economista, né, claro, mas eu gosto bastante, inclusive. Eu, na minha concepção, tá, é interessante depender menos do dólar. Por quê? Querendo ou não, os Estados Unidos, se ele mantém o dólar como baixa da mundial, eles ganham muito poder sobre os outros países. Inclusive pra praticar sanções econômicas. A Rússia, por exemplo, ela tem aí bilhões de dólares em ativos que estão congelados, porque são ativos que estão em dólar. Ah, mas a Rússia tá errada. Não é isso que eu tô discutindo. Imagina, por exemplo, se os americanos consideram que o Brasil tomou uma atitude errada. Não tá cuidando bem da Amazônia. Por exemplo, é, exatamente, né. Vamos fazer uma sanção aí. Ah, Brasil, você tá desmatando a Amazônia, então a gente vai bloquear os ativos. Se a gente só tem dólar, ferrou, entendeu? Então, o mundo, ele tá buscando fontes alternativas aí de desdolarização. O Brasil, por exemplo, chegou a cogitar uma moeda comum para o Mercosul. Eu, praticamente, não acho interessante. Moeda comum é diferente de moeda única, né? Moeda única seria o caso do euro, por exemplo. Aí os países, eles acabam com a sua moeda nacional e utilizam uma única moeda. A moeda comum, o Brasil vai continuar com o real, a Argentina com o peso. Só que pra fazer a transação entre Brasil e a Argentina, não vai ser em dólar mais. Seria uma moeda... Passa pra dólar e depois pra outra moeda? Sim, hoje é assim, né. Tipo, Brasil e a Argentina. A gente vai vender pros argentinos, a gente converte em dólar e aí vende pros argentinos. Aí da Argentina em dólar, pra cá, né. É interessante fazer a conversão direto pro peso argentino, por exemplo. Então... Pra gente. Pra gente não, porque a gente não quer peso argentino, entende? Ah, tá. É, eu não queria também receber. Imagina, Paquito, você vende pra argentinos e os caras falam, tipo... Vou te pagar em peso, não dá, não dá. Um bilhão de peso argentino, você fala, o que dá pra comprar uma coxinha da real, né? Não, não, também não quero. A moeda tá, se não me engano, a inflação na Argentina tá quase nos 120%, entende? Como que vai ter acesso ao peso argentino? Ou vou fazer uma temporada lá em Buenos Aires? Bora? Só que tem que... Eu ia falar que tem que comprar agora o peso, mas não, né? Não. É justamente o contrário, tem que comprar na hora, né? É, na hora, porque vai estar desvalorizando mais ainda, exatamente. E a ideia da moeda comum é fazer com que essa transição não seja feita em dólar. Mas sim numa... Por exemplo, até deram um nome, eu falo que ia ser a SUR, né? A moeda comum entre Brasil e Argentina. Eu não vejo problemas de desdolarizar. Eu vejo problemas em ser uma moeda somente entre Brasil e Argentina. Ou entre Brasil e Mercosul. Por quê? O Brasil hoje, ele tem uma balança comercial positiva com esses países. Aí passou o primeiro mês, a gente acumulou SUR. Passou o segundo mês, acumulamos SUR. Pô, legal, estamos ricos em SUR. Vamos fazer o quê com isso, entendeu? É. Nada. Agora, se é uma moeda comum entre os BRICS... Aí sim. China, Rússia, pouco. Com talvez os novos membros entrando. Argentina, Bolívia, Irã, Arábia Saudita, Egito... Eu acho que esse vai ser o caminho, cara. Aí eu acho interessante, entendeu? É. Fora de questões ideológicas. Questão, assim, econômica mesmo. É interessante depender menos do dólar. Não porque é o dólar, o Estados Unidos é malvadão. Mas porque é interessante não depender de uma única moeda. Entendi. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti